Smile and Learn O Sistema Solar Hoje vamos viajar para... Vênus Estamos vendo o Sistema Solar. Vamos conhecer o planeta Vênus. Vocês querem vir comigo? É o segundo planeta do Sistema Solar e é quase do mesmo tamanho que a Terra. Segurem firme, vamos lá! Já estamos em Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar. Tem uma atmosfera muito densa que provoca um efeito estufa, retendo os raios do Sol. Por isso faz tanto calor aqui. Você não teria um ventilador? Olá, terráqueos! Bem-vindos e bem-vindas a Vênus. Aqui existiu um grande oceano como na Terra e por isso é possível que tivesse vida. No entanto, o oceano desapareceu por causas desconhecidas. Vou contar mais algumas coisas para vocês sobre Vênus. O nome de Vênus vem da deusa do amor e da beleza, já que é um planeta muito brilhante e bonito. Vênus também é conhecido como Estrela da Manhã, Estrela d'Alva, ou Estrela da Tarde, Vésper, já que só pode ser visto no amanhecer ou no atardecer. Neste planeta, há muita atividade vulcânica e podemos encontrar rochas basálticas, como as que se utilizam para a construção. Vocês sabiam que o movimento de rotação de Vênus é contrário ao dos outros planetas do Sistema Solar? Mais de 40 naves espaciais não tripuladas exploraram este planeta. Vocês gostaram deste rápido passeio por Vênus? Vocês já podem voltar para a Terra para informar sobre os dados que vocês coletaram. Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.